Elivaldo, Firmino Filho e Luciano Nunes estão atrás dessa definição e até pensando já no perfil do que seria o vice ideal na chapa de oposição, Elivaldo Barbosa. Exatamente, com direito a conselho do prefeito da capital, Firmino Filho. E na base governista, o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, segue exatamente o que disse aqui na semana passada o presidente estadual da sigla, Júlio Arco Verde. Ou seja, em se tratando de chapa majoritária governista para o Progressistas, a situação está resolvida. Vamos ver aqui a reportagem de Elivaldo Barbosa. No time governista, as conversas não param, nem mesmo durante solenidade oficial. O governador trabalha para unir a base aliada. O senador Ciro Nogueira considera a chapa majoritária caso encerrado. Eu fico feliz, tem candidatos de bons nomes, pessoas que têm representatividade, mas essa história de chapa majoritária agora está entregue ao governador. O Progressista está fora. Já na oposição, o presidente do PSDB acompanha agora as discussões para definição do vice de Luciano Nunes. Quem tem prazo não tem pressa. Então nós estamos conversando com várias lideranças. O Luciano é quem conduz esse processo. E nós temos, cada dia nós estamos vendo o crescimento político da candidatura do Luciano e estamos muito animados. Vice é do Norte ou do Sul ou de Teresina? Como eu lhe disse, isso tem uma conversação. A princípio do Norte, é isso. Mas isso está ainda no processo de conversação. Já o prefeito de Teresina, Firmino Filho, decidiu entrar no debate para a escolha do vice ou da vice, na chapa encabeçada pelo tucano Luciano Nunes. E tem até conselho a dar ao pré-candidato. Eu acho que essa discussão sobre o vice tem que ser comandada pelo Luciano, liderada pelo Luciano. Então, cabe a ele ouvir, a todos, e realmente fazer o processo decisório. Também dialogar com a imprensa sobre esse assunto. Mas, enfim, eu acho que minha posição, meu conselho para o Luciano é de que deveria ser uma mulher. Deveria ser uma mulher, é o conselho do prefeito Firmino Filho, Elivaldo Barbosa. Exatamente. Então, a opinião do prefeito é nessa direção. Existem até nomes, viu? E se tratando de uma composição. Por exemplo, o nome que já foi bastante comentado é do deputado Juliana Moraes Souza, que ela é hoje deputada do PSP, ou seja, de uma legenda aliada. Então, aí é esperar a definição. Cláudia Brandão, a possibilidade de termos mulheres nas chapas majoritárias. Cláudia, como é que você tem avaliado isso? Olha, Joelson, é triste constatar que a participação das mulheres no cenário majoritário piauiense, mesmo no proporcional, ainda é muito insignificante. Se a gente olhar bem, o caso da atual vice-governadora Margarete Coelho é mais uma exceção do que a regra. Se a gente olhar na história recente da política piauiense, poucas mulheres estiveram nos postos de comando. A atual senadora Regina Souza já se dispôs a concorrer para disputar uma vaga ao Senado. Mas essa composição, como nós acabamos de falar, ainda não está formada, ainda não está definida na segunda vaga de Senado da chapa, encabeçada pelo governador Wellington Dias, até porque ele próprio usou como critério para conversar com o PP o fato de que cada partido será contemplado com apenas uma vaga na sua chapa. E ele, governador, já é do PT. Então, ainda há também uma certa indefinição aí. Até mesmo se a gente for olhar para a composição da nossa atual legislatura federal, na última eleição, das 10 cadeiras, apenas duas mulheres foram eleitas. Foi a deputada federal Iracema Portela, do PP, e a deputada Rejane Dias, do PT. Então, é estranho, sou estranho para a população, que num Estado formado, na sua maioria, por mulheres, a participação delas ainda seja tão irrisória, tão insignificante na política. Tá aí, então. Quero agradecê-la, Cláudia. Cláudia Brandão é editora-chefe da revista Cidade Verde. Agradecer também ao Délio Rocha, direto de Brasília, que volta daqui a pouco, e a Elevaldo Barbosa, que também continua conosco aqui no nosso Jornal do Piauí.